O Pará representa a equipe, quero o rancho e grife, capa louca, redição para o Pará, vai na torta de gol Vai montando, redição e vai na torta de gol, vai montando, verso e internal, vai descendo, vai boi Aí a equipe do Pará trabalha, vai no boi, vai descendo, aí volta Celso Celso aqui vem, vem Juninho, voltando, vai no boi na torta Vai pra faixa, acredita, chama na canhota Bora boi